A solenidade de entrega das comendas da Polícia Militar foi realizada no Senacom de Poços. Para essa comemoração que marca os 239 anos da Polícia Militar de Minas, estiveram presentes o comandante da 18ª região, Pronel Ivair Costa, o vice-prefeito Nizar Alcatibe e o empresário Valdir Miguel, além do prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. Quero parabenizar a equipe da Polícia de Poços de Caldas e da 18ª região que é sediada aqui, principalmente as pessoas que compõem esse grupamento militar. E a gente entende exatamente as dificuldades que existem hoje, principalmente em relação ao Estado, na condição do material humano, principalmente para esse pessoal. Então eu acho que tem que ter uma evolução, isso tem que ser discutido, mas a Polícia Militar está de parabéns porque presta um grande serviço. A acessibilidade é uma oportunidade que nós temos de reconhecer o trabalho de nossos profissionais que estão na linha de frente do nosso trabalho, das autoridades que nos auxiliam no nosso trabalho e é o momento de a gente confraternizar com a comunidade o nosso trabalho. O evento foi aberto oficialmente com o hino nacional tocado pela banda da Polícia Militar. Em seguida, medalhas foram entregues aos militares que se destacaram no serviço realizado dentro da corporação. O Major Joel Mar foi condecorado com a mais alta comenda do Estado, a medalha de Alferes Tiradentes. A sensação é de grande alegria, principalmente em comemoração ao aniversário da Polícia Militar e também pelo reconhecimento do trabalho prestado perante a sociedade e perante aos meus superiores também. O Major, que está há 23 anos dentro da corporação, não imaginava que poderia receber tamanha homenagem. Não tinha imaginado chegar a esse ponto e graças a Deus e a minha família, nós hoje estamos sendo reconhecidos e agraciados com essa medalha e a gente percebe o tanto que a gente é querido e que o esforço que nós fizemos em nossa vida não foi em vão. A policial Leila também recebeu a medalha de Alferes Tiradentes. Estou na PM há 21 anos e para mim é uma grande honra de receber essa comenda, que é a maior comenda da Polícia Militar. Então fiquei muito feliz de estar sendo indicado para essa medalha. Valdir Miguel veio prestigiar o evento. O empresário possui todas as condecorações existentes dentro da Polícia Militar e sabe da responsabilidade de se receber essas medalhas. Nós temos essa honra de termos essas medalhas, essas comendas que a Polícia Militar já tem dado aos civis. Nós fazemos parte desses civis que recebemos essas medalhas, essas homenagens. Então parabéns a toda a corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. Nesta oportunidade foram entregues medalhas a militares da ativa, militares da reserva, bem como também foram entregues o diploma de colaborador Benemerto, aquelas pessoas que contribuíram para que a Polícia Militar pudesse desempenhar bem o seu papel. E aí 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 Obrigado.